Nós temos mais de 19 mil reclamações, considerando 2018 até 30 de setembro de 2019 e nós temos aí situações que são em relação à má prestação de serviço da concessionária como também nós temos aí a situação que envolve o setor regulatório, que acaba sendo muito protetivo para o mercado de energia elétrica e que a gente acaba tendo algumas inconsistências aí na hora da exigência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então o exemplo que eu digo é, por exemplo, hoje a realização de muitas faturas por média. O pouco número de funcionários que a Energiza tem hoje, na verdade acaba acarretando que não se leia mensalmente uma conta, gerando acúmulo de consumo, o que na verdade gera prejuízo para o consumidor. Então são fatos como esse, como também a possibilidade dela rever contas até de 36 meses passados é que nós vamos estar discutindo, seja nessa audiência pública, seja na CPI que será instaurada. Legenda Adriana Zanotto